Você pode provar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar no verso triste de paixão De geral No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Um beijo diz aí essa ideia inesquecível Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Agora só o povo, só o povo, só o povo Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do céu Você vai ver Segura a rocha Não vai puxar nenhuma não Tu dançando a rocha Dança melhor do que o Tarione Rapaz Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez Timidez É cheio pra trás Quero te dizer que Por quê? Sopro muito sem você Eita! Coração tá em pedaço Aviões e Zé Com vontade de te ver Por quê? Porque saiu assim da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Eu não vi agora no Natal! E agora? E agora? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Parti, parti, parti! Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Ou dupla Ou dupla Diga Se tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra ti É pouco pra ti É pouco pra ti Só pra ti convencer É pouco pra ti É pouco pra ti É pouco pra ti É pouco pra ti Finge que não sabe Bora Que eu estou sofrendo Por causa de você Agora? Tá bom Sonhos que não veem Luzes na cidade Bora, avião! E eu me sinto só Por causa de você Eu quero ouvir agora o quê? E eu Tanto que deixei de ser Que a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você Peço pro estrelas Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Sem mim Sem mim Sem mim Essa aqui eu sei que você sabe Pode ir no rito, viu? Tomara que eu saiba mesmo Sabe Não pode nem pensar Sabe Alô, Isaia Um abraço Amor Você não sabe O quanto eu estou sofrendo Isso aqui você sabe, vai Amor Na sua ausência Solidão Cornalha é comigo mesmo Amor E aí Não consegui Gostar de mais ninguém Por quê? Porque Você é O grande amor Da minha vida Quem sabe Canta aí Se eu Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria um sofredor Eu seria O pego mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais É demais Pra nós Sozinho A solidão Quem é que aguenta mais um aí? Tem algum porno aí? Ah, rapaz Lá menor, lá menor, lá menor Rapaz, ele gosta dessa música Rapaz, aí Você pediu Lá menor Isso aí é só pé de tornagem Lá menor, lá menor, é? Não Dó menor Dó menor Vixi Cinco tos E eu pedi Dó menor Dó menor Dó menor Dó menor Dó menor Logicamente Logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é o quê? E o passado é contra a mão Vivo estacionado Na o quê? Na garagem solidão Meu motor Meu motor É tão sensível Não funciona Sem você Seu amor É combustível Venha me abastecer São o quê? São seus olhos Que clareiam Minha estrada No escuro Se você Demora Eu juro Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me saber Me socorrer 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 Mulher Ingrata E fingida Não ignore Eu dizer Todo o mal De minha vida Tá bom, tá bom Só vem do seu proceder Segui-se nos meus encalços Com sorriso e beijos falsos Me deixando apaixonado Meu sofrimento Meu sofrimento é sem pausa Me pergunta Me pergunta por que bebo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau? Tchau, tchau, tchau É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Só hoje eu vivei, mas tu Viste igual um passarinho Na granhora da saudade Não engula a corda do Isaias, não Não engula, não Foi, macho Quando passo uma agonia Perante a meus velhos pais Peço uma garantia Juro que não bebo, talvez Quando vejo os namorados Se amando e abraçados Com aquilo eu me comovo A saudade dela vem É pra lembrar de meu bem O jeito é viver de novo Quem ama a mulher casada É sofrer, dó e suspeito Tá por dentro do sofrimento, viu Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas vivo agarrado com ela E agora não tem mais jeito Eu sou agarrado nela Ela também é assim Era pra saber Simbora, Isaias Só tem um CD, imagina O Ídolo tá com raiva já aí Quem é o Ídolo? Isso aqui é o Isaias CD É o dono do aviões E quer Bora, Zez Valeu, Kerson Era do camuça, amigo Quem sabe canta, Glória Ei, Zez, tu sabe essa? Sei não, tu quem sabe Sabe sim Deixa comigo, vai Fala, Riquel Não sei mais o que faço Sem o seu amor E aí, Zez Se eu estou sozinho Preciso de você A face é Deus O moral de perto de mim Sonhos que me deixam Não é assim não, letra, viu Perder Eu sinto muito a sua face Me dê mais uma chance Eu sinto muito a sua face Quem tá apaixonado, quem faz o livro Eu quero ouvir agora o que, o que, o que, o que Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Volte amor Eu sinto muito os seus beijos Nem matar os meus desejos E essa dor Relaxa Dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Bora Bora Eu não sei dessa rocha Rapaz Estão ligando pra mim Essa hora Dobrança João Rodas Baixinho, baixinho, baixinho Vamos cantar Vamos cantar agora de verdade Bora, bora Não me enrole não Bora Sâmia Esqueça Ele não te ama Esqueça Ele não te quer Não chore mais Se isso aí eu souber Eu tô de empregado O que é isso, Ricardo? Amor É isso, meu José! Eu sou o melhor do som Automotivo Ele não pensa Em querer te Juntar no meio Só quer usar seu corpo Te faz sofrer E até Os coelhos tá com nós aí Não chore mais Vem, vem Vem pra mim, vem Não sou pra não vencer Não chore mais, meu bem Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais Não chore mais, meu bem Só maior, só maior, só maior, só maior Bora Zez Valeu, Gerson Era do camuça, meu irmão Quem sabe canta, maminha Ei Zez, tu sabe essa? Sei não, tu quem sabe, sabe sim Deixa comigo, vai Fala Riquel Não sei mais o que faço sem o seu amor E aí Zez Se eu estou sozinho, preciso de você Sonhos que me deixam perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Me dar o seu amor Me ajude Desse putaria E me deixa Eu não quero mais lembrar Eu sinto muito a sua falta Quem tá apaixonado, quem for do Rio Grande do Norte Quero ouvir agora o que, o que, o que, o que Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Olha o César aí Eu sinto dentro dos seus beijos Nem matar os meus desejos E essa dor Relaxa Dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Observei essa dor Volte amor Aí você me lasca Nos seus beijos Vem matar os meus desejos E essa dor Dentro do meu coração Segura aqui A rocha A rocha Bora, meu amigo Eu não sei dançar a rocha, não Rapaz, tá ligando pra mim Nessa hora Combrança João Rodas Baixinho, baixinho, baixinho Vamos cantar uma Vamos cantar uma agora de verdade Bora, bora Não me enrole não Bora E a rocha E a rocha A rocha E mais Legenda por Sônia Ruberti